Música Foi aprovado na Câmara o projeto de lei que cria o Dia Municipal do Porteiro O vereador Rinaldo Júnior falou sobre a importância da data O Dia Municipal do Porteiro será celebrado em 9 de junho E fará parte do calendário oficial de eventos do Recife Para o vereador Rinaldo Júnior, a data tornará a profissão mais visível Eu tenho certeza que uma etapa desse nosso mandato popular coletivo E direcionado para o trabalhador está sendo cumprido Mas ainda é muito pouco, porque o queremos Mas é um passo gigantesco para se tornar visível essa categoria dentro dessa casa E eu quero contar com o apoio irrestrito de todos vocês Para aprovar essa matéria e a partir de hoje Constar no calendário e ter o apoio de vocês futuramente Em diversas proposições que vão defender o trabalhador da cidade do Recife Os vereadores Romerinho Jatobá e Aerto Luna Exaltaram o trabalho desses profissionais É um gesto pequeno ainda Para a importância dessas pessoas e dessa profissão Mas que seja um ponto de partida Para que possam vir outras vitórias futuras Eu sempre tive a oportunidade de morar em prédio E a gente tem no porteiro do prédio Um grande segurança do nosso lar Eu morei em diversos prédios ao longo dessa vida E todos sempre muito prestativos, sempre muito atenciosos Sempre muito cordiais E é justo e merecido Por essas pessoas que tanto zelam pela segurança do nosso lar E Vossa Excelência dá esse pontapé inicial hoje Conta conosco Nada mais justo, vereador E vou parabenizar novamente por esse dia do porteiro O porteiro muitas vezes está na nossa casa há mais tempo do que a gente Perfeito Enquanto a gente sai para trabalhar Principalmente a gente que mora em prédio Ele está lá Tomando conta, zelando Às vezes olhando nossos filhos Olhando nossos pais Ajudando nessa fiscalização, vamos dizer assim E o porteiro tem um papel fundamental Mas no convívio É o Relações Públicas É aquela pessoa que recebe as visitas É aquela pessoa que recebe os serviços públicos Então ele tem um papel importantíssimo E Vossa Excelência Instituindo um dia municipal Está reconhecendo esse papel Dessa profissão tão honrada e tão justa Para os vereadores Almir Fernando e Amaro Cipriano Maguari O porteiro também é um agente de segurança Eu entendo que o porteiro também é um homem que defende a segurança Perfeito O porteiro, o vigilante, o policial, o guarda municipal Todos estão inseridos E além do mais, ainda cuida do patrimônio Sabe que um porteiro tem uma grande responsabilidade Você vê naqueles prédios de boa viagem Em qualquer lugar Eles anotando quem entra, quem sai Que hora entrou, que hora saiu Quer falar com quem Vou interfonar, se pode, se não pode Quer dizer, é uma pessoa preocupada com a segurança E resguardar a integridade das pessoas que residem naquela localidade E Vossa Excelência, como sempre Defendendo o trabalhador O mais carente Aquele que mais precisa Então, eu parabenizo Vossa Excelência Pelo excelente pronunciamento E a gente sabe a importância do porteiro Para a segurança dos nossos prédios, das nossas escolas Onde eles estão Pela confiança que nós temos Nós aposentamos nele Então, parabéns por estar trazendo essa casa aqui E por estar homenageando os porteiros Dando uma data Para que eles possam comemorar E pode ter certeza que no dia que o senhor for comemorar Aqui na Câmara Eu vou estar presente aqui na casa para aplaudir e parabenizar todos os porteiros Da cidade do Recife, porque eles merecem Já a vereadora Ana Lúcia disse que a data é um gesto simbólico Ela destacou ainda a atuação dos porteiros das escolas Essas figuras representam para nós, gestores de escolas E para os pais O balizador de quem entra e quem sai na escola Uma vez que a gente não tem segurança, vigilância armada A gente não tem polícia dentro da escola Até porque a escola não é espaço para a gente ter Esse profissional, que é um lugar eminentemente educativo Então o porteiro representa aquela figura Que está próxima à comunidade Que filtra Que traz para dentro da escola As pessoas que precisam dos nossos serviços Então eu quero destacar essa importância Parabenizá-lo e dizer que é muito justo E que eu tenho certeza que o porteiro se sente Nesse momento Contemplado e lembrado Claro, as lutas Continuam pelos direitos Trabalhistas, por uma série de outras coisas Mas sabendo que eles vão ter um dia especial Para dizer que é o dia desse profissional De tanta importância nas nossas casas Mas sobretudo nas escolas, nas creches Nos prédios da cidade do Recife Ricardo Cruz elogiou a iniciativa do colega Em lutar por várias categorias de trabalhadores Fico muito feliz Vossa Excelência está sempre também Imbuído nessa luta de classes Da segurança, dos professores Do metalúrgico, do médico Enfim, a profissão que seja Vossa Excelência está sempre Dando a sua contribuição Eu fico feliz E também está aqui junto com você Nesse mandato Lutando pelas categorias E com certeza Você vai ter o meu apoio nesse projeto Não só nesse Em todos aqueles projetos Que foram voltados Às categorias dos trabalhadores Porque na realidade Nosso país tem uma dívida muito grande Com os trabalhadores E aqui nós vamos começar a resgatar isso Michelle Collins lamentou A falta de valorização da categoria E frisou a sensibilidade do autor do projeto São pessoas muitas vezes esquecidas Está ali na portaria do prédio Às vezes passa para baixo, para cima Para baixo, para cima E muitas vezes não dá valor A importância desses profissionais Então eu quero parabenizar Vossa Excelência Eu também tenho um programa de rádio Onde muitos porteiros São os meus ouvintes Então a gente tem uma afinidade Muito grande também E eu quero assim Parabenizar de coração Essa classe tão importante Que faz toda a diferença na nossa vida Muito obrigado pela vossa sensibilidade O projeto de lei do vereador Rinaldo Júnior Foi aprovado em primeira discussão Por 24 votos A matéria precisa ainda De uma segunda aprovação Para ser encaminhada ao executivo Música 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 Música